O mercado de eventos passou pela crise econômica dos últimos anos sem muitos danos. O crescimento do setor é surpreendente, mesmo em meio a tantas mudanças na economia do país. Prova disso é esta feira que movimenta os negócios desse setor. Nós começamos com um projeto há 11 anos atrás, a Expo Eventos, que hoje se juntou com um novo projeto, que é a festejar, para engrandecer o mercado, para criar oportunidades de negócios, que é o que nós pretendemos na feira. A feira festejar, realizada na capital amazonense, conta com 120 estandes de vários serviços. As opções que a gente tem de local, de decoração, de floricultura, tudo só num lugar. Para ter uma média de preço. Preço, sim. Este empresário atua há mais de 15 anos no mercado. Esse ano traz novidades que combinam brilho com naturalidade. Eu acho fundamental e importante a gente inserir o verde, porque o verde humaniza o ambiente. E eu acho que a proposta hoje dos grandes eventos é criar esse estilo aconchegante, gostoso, e nada mais propício que nós estamos numa floresta, numa região extremamente verde, linda, cheia de recursos como a Amazônia, você criar recursos que utilize bem o verde de uma forma bonita, sofisticada, legal. De acordo com o Jamil, a ideia é apresentar um ambiente ornamentado, igual ao serviço que é oferecido. Eu quis mostrar um espaço de festas, como se fosse uma grande sala de doces, né? E aqui nós oferecemos um espaço a degustação também, da parte de entradas, do buffet, os doces, né? Bem casados. Então, para justamente nesse ambiente o cliente sentir como seria a festa dele. A feira de eventos festejar é realizada uma vez por ano e movimenta cerca de 5 milhões de reais.